Receba, receba pirocada na buceta Moda sertaneja, MC Neguinho do ITR, MC RF3 Receba, receba pirocada na buceta Aqui é sentar escutando música sertaneja Receba, receba, receba pirocada na buceta Receba, receba, receba na buceta Receba, receba Aqui é a partida sim, tá? A campanha é seu, então eu invento sim Eu treino o time, eu não controlo, eu só treino Tipo, eu só escalo os jogadores Receba, receba, receba pirocada na buceta Ah, Neymar Vai tomar no cu, errar um gol desse, porra Você tá no 93, vou te mandar para nível 3, tá? Quando quer abrir Receba, receba pirocada na buceta Você sertaneja? Receba, receba, receba pirocada na buceta Receba, receba Receba, receba, receba Vou abaixar esse mito com essa porra aqui Fala, fala uma marquinha, velho Estéril Dá uma arrancada só com o Sané Na marcação de abor, tá com o Meunipo Meunipo tá engolando, aí engolando Vai dar uma arrancada Acho que vai passar pro Neymar Passa pro Neymar Neymar Corre, Neymar Corre, Neymar Cruça, né? Agueiro livre Golaço O Agueiro é uma não, mas gol de cabeça você sabe fazer Ela vem pro baile funk De costa mexe Popotão grandão Chegando no baile funk Ela é a sensação Tinho bem curtinho Mostrando sua sedição Que popotão Popotão grandão Que popotão Popotão grandão Que popotão Ai, meu Deus Popotão grandão Que popotão Popotão grandão Nossa, que golaço do Agueiro, velho Pôs no cantinho Um goleiro até bateu a cabeça na trave E quase morreu Do Agueiro é uma não Acho que ele é do tamanho do mestre ou mais baixo Mas é boa, 90, cara Um homem gol Grandão Esse cante é um monstro Quem joga pede Eu recomendo esse cara Joga muito, cara Na vida real No videogame Olha lá o trem de bola que ele rouba Ele não é bom de finalização, não Nem Não aumenta os gols Que ele vem desconto Também não é bom de passos, não Mas Vai, Agueiro Vai, Agueiro Uh, golaço Mas pra roubar a bola Ele no meio de campo E na zaga É o Como que é o nome dele? É o cante Mostrando sua sedição Que popotão Popotão Lalana pro Neymar Neymar deu ver pro Lalana Lalana de primeiro Eu achei que o Agueiro tava impedido Por mais é o play Não erra É o celular Que ele tivesse impedido Ava Popotão grandão Que golaço da Agueiro Escutando Esse neguinho do ITR Que popotão grandão Que popotão Popotão grandão Que popotão Popotão Meu Deus Popotão grandão Que açua, hein, neguinho Velhado Taca a bola no meio Toca pro Ken Esse Ken é um Tá, porra Botem Quase aleijou o Ken ali Gol nem amarelo E esse jogo já tá ganho 3x0 A Inglaterra é fácil Só tem ouro, cara O único bola pra ele Que esse tem é um atacante Não tem nem zagueiro Nem meio de cama E eu achava que o Daly Era pra ser bola preta aqui Porque no FIFA Ele é um dos maiores jogadores O Daly Que isso é ganho que esse tem, né Pegando a de vinte Porque essa assim dá uma aula A de vinte é aquela que tem A bunda maior que minha Vai Vai cavalo Que música louca, cara Vai, Neymar Faz o seu, Neymar Golaste Na trave Meu Deus do céu Tá nos acréscimos do primeiro tempo O Neymito Aceitou a trave E a bola tá com daí Toca pro Sterling Mas é só ouro bom Só jogador bom Na Inglaterra Na pós-bola De 55 a 45 Da Inglaterra No PSG De 6 chutes Fiz 3 gols Bora ver o melhor momento Transo, transo Primeiro gol foi do Neymar Não, nossa Que finalização feia, pô O Neymar tá finalizando mal, hein Primeiro gol foi da Gueira de Cabeça Não, o segundo gol foi da Gueira de Cabeça Que golaço Olha o troco que ele subiu Cara, é um anão Subiu por no cantinho E o terceiro foi da Gueira No cantinho também Nossa, o Gueira Ele é praga de inflamação Mete gol de cabeça Gol de pê Gol de pé Pau Nossa senhora Neymar perdeu 2 gols no primeiro tempo Não sei como que ele conseguiu fazer essa coisa Mas perdeu Neguinho Tá bom A Gueira fez 2 gols Bora pro segundo tempo A Gueira fez 2 gols Neymar perdeu 2 gols Tá 3x0 Vamos cantinho Tocou pro Rúmios Rúmios devolveu pro cantinho Cantei já tá amarelado Não pode dar mais carrinho Eu não posso ficar 6x4 Toca nenhuma Porra 4 gols 4 gols Ai Isso Não vamos Neymar Vai Sané Chuta porra Hum Cruzou O Neymar a cabeça Vai lá vai Cavala Vem Cavala Chamberlain Esse cara tá jogando no Liverpool Ele era do Arsenal Mas não sei lá Arsenal Tá no Liverpool Vamos lá Gueira Corre Gueira Toca pro Neymar Toca pro Kantei Vai Kantei Golaço Chuta Kantei Golaço E o goleiro fez pênalti Que golaço Aí eu falei que o Kantei Era ruim de finalização Olha o golaço que ele meteu Saiu na cara do goleiro Do meu de peito Saiu na cara do goleiro Esperou Achou o cantinho Colocou no cantinho Quer Neymar vai fazer o aperto Vai pra cima dele Kantei já rola Olha de novo Kantei é um monstro Toca a gueira Isso Sai a gueira pro Neymar Vai Neymar Quer O salvo Toca pro Hatt O Hatt Acho que vai fazer o balão Não Tocou pro Walker O Walker Acho um dos melhores Através do jogo Em ouro